Aplicativo Cidades Florestais Para utilizar o aplicativo Cidades Florestais, você deve baixá-lo na Play Store, loja de aplicativos do Google. Busque por Cidades Florestais, instale o aplicativo e abra-o. Caso ainda não seja cadastrado, clique no botão Cadastre-se, preencha os dados e avance. Ao concluir essa etapa, o aplicativo já abrirá com as ferramentas de acordo com o tipo de perfil do utilizador, produtor, técnico e indústria. Por padrão, seu usuário é o CPF e uma senha é atribuída automaticamente. Para redefini-la, acesse o site www.cidadesflorestais.org.br, clique em Esqueci a senha e informe o seu e-mail. Você receberá um e-mail com os passos. Perfil Produtor Madeireiro O cadastramento do perfil de produtor pode ser feito diretamente pelo aplicativo, clicando em Cadastrar-se ou pelo portal web em www.cidadesflorestais.org.br. Ao cadastrar-se pelo aplicativo, ele já irá abrir na tela para utilização sem precisar fazer login. Ficarão disponíveis para você os ícones principais, propriedade, registrar equipamentos, espécies, manejo florestal madeireiro, manejo não madeireiro. Outros ícones podem ficar eventualmente disponíveis, como meio de vida sustentáveis. Este é um formulário de avaliação de impacto do projeto e deve ser respondido por todos. O ícone Produtores é onde você poderá cadastrar os trabalhadores que farão parte da mão de obra produtiva. Atividades de pré-exploração, exploração, beneficiamento e transporte. Vamos iniciar pela pré-exploração. Pré-exploração Clique no botão Iniciar atividade. Você será direcionado para a tela com a lista de espécies identificadas para corte, escolha a árvore e faça a avaliação dela indicando se possui oco, se será substituída ou se deve ser explorada. Agora basta salvar e repetir os passos para as outras árvores até finalizar o seu dia de trabalho. Clique em Finalizar. Você será direcionado para a tela de inserção dos custos. Preencha de acordo com o que foi utilizado. Clique em Validar e Finalizar. Confirme. Você voltará para a tela Pré-exploração, onde no outro dia poderás iniciar a atividade novamente, seguindo os mesmos passos, até finalizar mais esta etapa. As árvores que ainda não foram avaliadas poderão ser visualizadas no menu superior no botão Aberta. As árvores avaliadas estarão no botão Realizada e os valores gastos no botão Custos. Clique na seta superior para voltar à lista principal. Exploração. Clique no botão Iniciar atividade. Você será direcionado para o formulário onde deverá preencher a equipe, o técnico e os materiais que serão utilizados. Depois, clique em Salvar. Aparecerá a lista de árvores que foram avaliadas na pré-exploração. Escolha aquela que será beneficiada e vá no botão Derruba. Confirme a derruba em Confirmar. Para continuar a exploração desta árvore, o próximo passo é clicar no botão Destopo. Selecionar a árvore e clicar no botão Destopo, Desponte e Confirmar. Posteriormente, clique no botão Romaneio para anotar os dados da tora. Escolha a árvore na lista que aparecerá e preencha o comprimento da tora e as circunferências da base e da ponta. Clique em Salvar e depois em Finalizar. Preencha o formulário com os dados de custos produtivos e clique em Validar Finalizar e depois confirme em Sim Finalizar. Novos dias de atividade poderão ser criados até que termine mais esta etapa. Beneficiamento Vamos agora realizar o beneficiamento da madeira. Acesse na lista de atividade da sua unidade produtiva no botão Beneficiamento e depois clique em Iniciar Atividade. Preencha o formulário com os dados da equipe, técnico, materiais e depois vá em Salvar. Logo aparecerá a lista de pedido com as árvores e bitolas a serem cortadas para o beneficiamento da madeira. Basta escolher a espécie que será cerrada, preencher a equipe e escolher o número da árvore e ir no botão Salvar. Faça isso para todas as espécies que aparecerem na lista para realizar o beneficiamento. Posteriormente clique no botão Finalizar e preencha os campos com o custo da atividade para aquele dia. Clique em Validar e Finalizar e depois em Sim Finalizar. Transporte Nesta etapa, o aplicativo Cidades Florestais solicitará a informação do tipo de transporte que irá carregar a madeira. Você irá indicar se é barco, caminhão, navio, entre outros, a escolher em uma lista que aparecerá na tela do smartphone. Escolha o meio de transporte e selecione a espécie, quais as peças de madeira, a quantidade em metro cúbico para cada espécie e o destino final de entrega da madeira. Ao finalizar o preenchimento dos dados do transporte, volte à tela inicial do aplicativo e sincronize os dados. Basta clicar em Sincronizar para enviar os dados ao banco de dados do aplicativo Cidades Florestais. Você também pode acompanhar e gerenciar seus dados e resultados pelo nosso portal, além de ter acesso a notícias e materiais didáticos. Neste portal, os produtos poderão ser expostos na vitrine. A vitrine é uma forma de você divulgar os produtos para compradores. Para mais detalhes, entre em contato com a equipe do IDESAM. Acesse www.cidadesflorestais.org.br Acesse www.cidadesflorestais.org.br Legenda Adriana Zanotto